o ursinhos carinhosos na versão pelúcia aqui no canal já tem diversos vídeos sobre os ursinhos carinhosos e eu não tinha nada de pelúcia até que eu ganhei de presente o boa sorte nesta versão aqui então um pouco maior aí fui buscar né os outros pela internet e a descrição um pouco confusa acabei comprando os menores não consegui completar a coleção pensando na mesma escala né mas tudo bem é interessante também até prefiro os menores e aí então vou apresentar aqui pra vocês essa coleção coleção que é uma coleção mais recente né então já fiz a demonstração desse daqui né apresentação dele com todos os detalhes né na barriguinha então é bordado os olhinhos são bordados também né então dá para gente ter uma uma ideia aqui dos detalhes o narizinho é ele é na verdade de plástico não não é bordado né e o restante tudo bordadinho e aqui atrás né que tem esse coraçãozinho emblemático ele também é de plástico tá então só para que vocês tenham uma ideia como ele já foi apresentado vou deixar ele aqui de lado tá inclusive etiquetinha tá aqui né então a etiqueta que veio com ele né do boa sorte então vou deixar ele aqui de lado e agora vou me concentrar nesses menores até organizá-los aqui para eles ficarem bem próximos e aí então a gente apresenta esses outros cinco né então temos aqui eu já começo pelo boa sorte para mostrar a diferença né então ele não tenho bordado na barriguinha né então como a gente pode ver é ele é pintado né uma impressão aqui né no narizinho o nariz é bordado então ele não é de plástico né e os olhinhos também bordados e aqui na parte de trás né o coraçãozinho emblemático ele é sim como do grande né então ele também é no material plástico então tá aqui essa é a versão do boa sorte tá muito legal né esse ursinho agora na sequência a gente tem né ursinho dos desejos desejos gente eu posso errar tá eu me confundo às vezes com os nomes em inglês em português então eu dou uma confundida então esse ursinho dos desejos né mesmo esquema tudo bordadinho aqui no rosto né não tem nenhuma peça plástica apenas aqui que a gente vai ter aí detalhe né tem também nas patinhas olha que legal os coraçõezinhos bordados essa cor também tá muito bonitinho eu acho assim né uma produção de 2022 e eles poderiam no mínimo ter colocado os nomes né dos ursinhos aqui eu achei uma pena não ter né na versão grande tem né vejam só na versão grande tem então tá aqui que é o boa sorte né agora nos pequenininhos não tem nada então tá aqui o nome dele good luck bear é então infelizmente nos pequenininhos a gente gente não tem isso então vamos lá animadinha né então tá aqui também aparecia demais na animação eu nunca vi animação nova essa estética deles é da nova animação né então o rostinho é diferente da versão dos anos 80 então também a barriga e pintadinha não é bordado né tá tudo bordado aqui ó nas patinhas patinhas bordadas e o rostinho dela só a e também tem cabelinho né que também achei legal não é aquele cabelinho também de boneca que a gente tem na versão dos anos 80 né então ele é uma pelucinha mesmo aqui ó o cabelo por isso que ele é bem irregular e mesmo esquema 2022 né é o ano março 2022 foi a fabricação apenas a etiqueta mas não tem o nome desta ursinha e agora dois corações é isso gente eu sempre erro esse nome será que é isso mesmo bom então essa versão aqui com dois coraçõezinhos seria coração rosa né a ursinha coração rosa e aqui na minha luz também não tá ajudando muito né com relação à coloração aliás quando eu pesquiso é pela internet os ursinhos as cores são um pouco diferentes né então aqui também o único detalhe é em plástico né eu tô falando plástico mas pode ser que seja um não é plástico mesmo tá pensando serão vinil uma borracha mas é plástico mesmo e o restante também tudo bordadinho né e os olhos eles diferem um pouco né então deixa eu colocá-la apoiadinho aqui só para gente dar uma olhadinha nos olhinhos dos outros né então essa aqui também né esse ursinho dos desejos tem o mesmo olhinho aqui ó com cíliozinhos na parte de baixo e aqui animadinha a mesma coisa vou colocar ela aqui então também tem esse cíliozinhos na parte de baixo e esse não tem que que a gente pode afirmar posso errar horrores mas menino e as meninas seria isso então eles colocam cíliozinhos para ter a distinção né de quando é menino e menina né então vou colocar eles todos aqui e obviamente que deixei para o final o meu preferido que é o zangadinho sou eu ele gente uma vida toda sendo zangadinho bonitinho aqui também pintura né aí tem aqui um coraçãozinho no meio a carinha dele gente é muito bonitinho cabelinho todo arrepiado também tá muito legal e aqui o coraçãozinho né da marca então tem um rabinho né então ele tá bem bonitinho também é o meu preferido até queria comprar ele grande vamos ver se eu localizo né mas realmente depois da febre que foi né com lançamento na época da páscoa e aí eles colocaram três versões de ursinhos né com ovo de páscoa foi uma doideira e foram esgotando rapidamente né então agora eu vou finalizar com a medição para que vocês tenham uma referência para que vocês saibam a distinção de tamanho tanto que na loja da r-rap esses pequenos eles estão registrados na maquininha como sete centímetros eu não entendi nada esse daqui eu já medi tá em torno ali mais ou menos de uns 30 centímetros né que é o que eles estão indicando nos registros né e tem uma versão ainda maior que eu já li como 36 né quando eu fiz a medição ele dava mais ou menos uns 25 e aí eu acredito que seja o registro que a gente encontra pela internet como 30 mas ele tem uns 25 vou medir então agora comparando os dois boa sorte né vou fazer a comparação aqui para vocês verem ter uma noção então de tamanho bom então agora já estou com a trena aqui para a gente realizar a medição e o que a gente vê no registro né como eu falei é do tamanho na verdade são 17 centímetros a versão pequena e essa intermediária tamanho m também localizei o registro desta forma que eles estão falando tamanho m tem em torno mais ou menos de uns 25 centímetros né como eu indiquei e aí o outro maior né que seria então num tamanho um pouco maior em torno ali de 35 por aí né então só para a gente ter a referência porque tem confundido né como eu falei eu comprei os novos pequenininhos né aqueles lá do fundo para tentar completar a coleção nesta escala e me dei muito mal comprei super errado olha a diferença né então vai ficar só ele grande porque tá tudo esgotado não localizo e aí os pequenininhos foram esses apenas os que eu encontrei né então eu quero é os outros né os que faltam para completar a coleção mas seguindo a coleção dos anos 80 né é o que eu procuro é o que eu vou tentar então fazer é procurando os personagens dos anos 80 né os novos não me interessam só quero realmente os que são dos anos 80 e para finalizar eu enquanto estava nessa busca pelos ursinhos eu localizei dois antigos de 2003 minha gente olha que legal são ursinhos então que já tem aí 20 anos né que foram lançados então em homenagem aos os meus antigos olha que legal o zangadinho meu preferido e animadinha né então são os meus queridinhos eles vieram gente costurados tá e aí depois então no futuro vídeo eu vou mostrar né fiz a separação deles e eu vou mostrar um pouquinho mais um pouquinho mais de detalhes mas o formato dos dois exatamente o formato da versão dos anos 80 né tanto que essas versões são as de comemoração de 20 anos tá certo então aguardem que em breve os dois entrarão também aqui com um vídeo específico muito obrigado pessoal e até uma próxima